Pega Vanderlei, Messa vem aí, Pacaembu inteirinho, vaiando, pênalti para o Independiente que já tem uma ótima vantagem e pode melhorá-la, por mais incrível que possa parecer, pode, todo mundo na risca ali, Messa contra Vanderlei, 45 e meio do primeiro tempo, pênalti para o Independiente, Messa pra bola, pede! Pega Vanderlei, defendeu, pega Vanderlei, Vanderlei, fantástico, elástico, saltou do canto direito, espalhou, Vanderlei, é monstro esse goleiro, vai pra bola e salva o Santos, Vanderlei, uma defesa maravilhosa! Um pênalti bem cobrado, a meia altura do canto direito, ele salta, vai pra bola e a espalda jogando pra fora, e agora sente, sente alguma coisa, tá agachado, sorri, vamos gritar o nome dele, torcedor do Santos, Vanderlei, salva o Peixe! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!